A informação do Cruzeiro, hoje, é Emerson Passieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo, a quem nos acompanha na turma do Bate Bola. Pois é, Emanuel, hoje o Cruzeiro tava pensando que ia ter, quem sabe, uma sexta-feira com tranquilidade quando pensamos na parte administrativa, quando o Cruzeiro via o caminho aberto aí com a questão relacionada àquele imóvel, né, a Campestre 2, que teve ali no dia 3 de agosto a venda aprovada por unanimidade numa reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube. E aí veio a notícia, que inclusive foi manchete hoje da turma do Bate Bola, a Fazenda Nacional entrando na história e a Justiça bloqueando, pelo menos por enquanto, essa venda do imóvel. Pra gente explicar aqui na turma do Bate Bola, inclusive, às três horas entramos no Itatiai Urgente com essa informação e dissemos que atualizaríamos aqui na turma do Bate Bola, o que acontece? O Cruzeiro tem esse imóvel na Rua das Canárias, no bairro Santa Branca. E a Justiça, então, acatou esse pedido de tutela de urgência da Fazenda pra barrar a alienação do patrimônio. Que o Cruzeiro tinha aí uma proposta inicial de venda, pelo menos, de 13 milhões e 700 mil reais. E esse dinheiro seria utilizado pra quitar débitos na FIFA. O Cruzeiro vem resolvendo as dívidas da FIFA, um caso por vez, vendo as prioridades, e, com certeza, esse montante seria utilizado pra isso. Na decisão, o juiz federal substituto João Miguel Coelho dos Anjos, da 26ª Vara da Sessão Judiciária de Minas Gerais, aceitou os argumentos da União e suspendeu, então, esse processo de venda. Na liminar, inclusive, a União alega que o Cruzeiro tem uma dívida ativa mais ou menos aí de 309 milhões de reais. E são débitos tributários e que essa venda da Campestre 2, da sede Campestre 2, configuraria, configuraria uma fraude à execução para a Fazenda Nacional. Eu vou trazer um trechinho pra quem nos acompanha aqui na Turma do Bate-Bola do que diz essa decisão do Poder Judiciário. Abre aspas. A União argumenta sobre a existência de risco ao resultado útil da presente execução fiscal, na medida em que tomou conhecimento da publicação de edital de concorrência privada pra alienação de imóvel do executado. Localizado na Rua das Canárias, 269, bairro Santa Branca, em Belo Horizonte, com área total de 9.500 metros quadrados, com lance mínimo de 13 milhões de reais, 661.473,50 reais. Não obstante a existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa, em nome do executado, no montante de 308 milhões, 631 mil, 234 reais e 26 centavos, os quais, em sua maioria, se encontram em aberto, sem qualquer garantia ou suspensão de exigibilidade. 6,25, Emanuel, o que o Cruzeiro estava tratando como uma vitória, vem esse balde de água fria. Emanuel, o presidente do Cruzeiro é também um advogado muito conceituado e está cercado também de uma equipe jurídica da melhor qualidade. Como a chance para o Cruzeiro apresentar um recurso, tentar mudar essa situação, o que se aconselha nesse momento, ou o Pansieri, é o Cruzeiro esperar um pouco mais e tocar a sua vida, tentando argumentar de alguma forma. Mas, mas, é uma notícia que, no momento, atrapalha, porque o Cruzeiro comemorou, agradeceu aos conselheiros, todos esperando que o Cruzeiro daria um passo para quitar uma dívida importante mais à frente. O Cruzeiro vai ter que conviver com mais essa situação entre tantas que o Sérgio Santos Rodrigues tem que enfrentar de agora para frente. É uma situação, Emanuel, que deixa o Léo Figueiredo, o Cruzeiro com a mão atada, porque era uma grana já, vamos colocar assim, para correr macia no sentido de tanto espinho que tem pela frente. É impressionante, Pansieri, como que o torcedor do Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, agora o Sérgio Santos Rodrigues, e as pessoas que estão nessa diretoria, e também aqueles que fizeram parte do conselho gestor, que também lutaram para tentar colocar as coisas em dia no Cruzeiro, como não tem um dia de paz no Cruzeiro, né? Se dentro de campo o time consegue vitórias na Série B, paga a dívida que veio por punição de não pagamento financeiro da FIFA, já recupera os seis pontos, se dentro do campo as coisas vão se ajeitando, contrata o Arthur Kaique, quando o torcedor parece que vai, sabe, daquele, ufa, aí vem outra porrada, outro soco no estômago, uma dificuldade agora para poder vender o terreno, que foi uma dificuldade para fazer a reunião, uma dificuldade, sabe, é dificuldade atrás de dificuldade, o Emmanuel disse muito bem, o Cruzeiro precisa ter paciência, precisa ter concentração, e precisa ser inteligente neste momento. É comandado por um brilhante advogado, seu presidente, tem um departamento jurídico, também muito bom, vai ter que trabalhar, Pansieri, mas é impressionante, cara, como a torcida do Cruzeiro não passa um dia sem a gestão anterior trazendo problemas para o Cruzeiro até hoje. É verdade, e aí é o famoso enxugar gelo, porque o Cruzeiro tem esses problemas, essa decisão saiu hoje, da 26ª Vara Federal, estou com o documento em mãos, inclusive, para você ter mais informações, você entra no site da Ajusta Tiaia, e todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui na turma do Bate-Bola, com a questão envolvendo o Cruzeiro, mas o Léo, o Emanuel e a quem nos acompanha, uma coisa a gente precisa dizer, com a justiça barrando ou não barrando essa grana, o Cruzeiro está pagando as dívidas, então as dívidas emergenciais, o Cruzeiro está conseguindo fôlego, está conseguindo apoio para conseguir resolver essas questões que são tão importantes. Então vamos lá agora falar de jogo, deixar essa parte administrativa de lado, porque cabe ainda recurso por parte do Cruzeiro sobre essa decisão do Poder Judiciário. Hoje, mais um trabalho tático à tarde, na Toca da Raposa 2, assim como ontem, e o técnico Enderson Moreira comemorando, porque tem reforços, o Patrick Bray, jogador teve um incômodo muscular, e aí participou ontem, participou hoje também normalmente, é um jogador que faz a lateral esquerda e faz o corredor esquerdo também, caso seja necessário, até um pouco mais à frente, se for a opção tática do técnico Enderson Moreira, e tem o garoto Stênio. O Stênio teve aquele lance no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, inclusive um lance muito forte, para quem viu, ele cai com o ombro no chão e teve uma luxação no local, mas foi um garoto que participou também da atividade. Com isso, amanhã, ele fecha essa preparação da equipe que vai a campo contra o Figueirense. Lembrando, Léo Figueiredo, que no último jogo contra o Guarani, o Cruzeiro optou por uma trinca de jogadores ali no meio campo. Teve o garoto Jadson com o Ariel Cabral e o Jean. Será que na cabeça do técnico Enderson Moreira, com essas possibilidades que eu mencionei há pouco, de dois jogadores, ele vai optar por colocar um deles, ou o Stênio, que vinha sendo titular, ou ele vai com esse meio campo um pouco mais forte ali, vamos dizer assim. Tem um lado bom e um lado ruim aí. No jogo contra o Guarani, realmente foram os três volantes, mas na maioria do jogo, a maior parte do jogo, o Jadson jogou quase como um meia pelo lado esquerdo, no 4-2-3-1, com o Cabral e o Jean de volantes e o Jadson aberto pelo lado direito. Isso pode continuar acontecendo, ele pode jogar com três volantes mesmo ali no meio campo, ou ele pode usar essa formação com o Jadson, tendo mais marcação pelo lado, ou ele vai precisar, e eu acho que vai precisar, no jogo contra o Guarani isso fez falta, uma alternativa de velocidade. Regis é um cara com um bom condutor de bola, o Maurício também que tem uma certa velocidade, o lance do pênalti foi uma arrancada dele, mas não são jogadores de explosão. E jogando fora, jogando possivelmente num contra-ataque, como foi no jogo contra o Guarani, fez falta. Um cara de mais rapidez pelo lado do campo. Ele tem a volta do Stênio, tem outras opções. Vejamos, o certo é que o Cruzeiro precisa agora começar a pontuar no positivo, Pance. E o Figueirense não está fazendo grandes coisas não, dá para ganhar o jogo lá. É, é um jogo que tem o lado que sempre pesa jogar no estádio do Figueirense, no Ramos Carpelli, que é o fato da torcida, mas obviamente com essa questão da Covid-19, mais um jogo sem a presença do público. Seis e trinta e um, uma informação que vem agora. O garoto Alejandro, revelado pela base do Cruzeiro, meio atacante, foi convocado pela Seleção Sub-20 do México para participar de treinos virtuais comandados pelo técnico Raul Chabran. E o atleta Celeste é filho de um mexicano e possui dupla nacionalidade. Então, é um garoto aí que vai também trilhar o caminho na Seleção Mexicana. Amanhã, o Cruzeiro treina. De manhã, como eu mencionei anteriormente, viaja à tarde rumo a Florianópolis, a parada domingo às quatro é contra o Figueira. Emanuel.